Bom, bom dia pessoal, é um prazer estar aqui na Campus Party. Eu sou da GetNinjas, vou falar um pouquinho sobre qual o cenário de startup no Brasil, quais foram os unicórnios e como criar uma startup de sucesso. Bom, um pouquinho sobre o IME. Eu formarei a engenharia de computação no IME, Instituto Militar de Engenharia, na faculdade do Exército, fiz administração na UFRJ e finanças na COPEAD. E antes de começar a empreender, antes de 2011, eu trabalhei em consultoria na McKinsey e no mercado financeiro na Angra. Para quem não conhece o GetNinjas, o GetNinjas é o maior aplicativo de contratação de serviço do país. Então você precisa de um pintor, um pedreiro, um eletricista, um fotógrafo, um DJ. Pense em qualquer tipo de serviço que você encontrará no GetNinjas. A gente está presente em mais de 3 mil cidades no Brasil. Na verdade, cada pontinho desse foi um serviço solicitado no GetNinjas nos últimos 12 meses. Você pega o mapa do Brasil à noite, o mapa de iluminação pública, esse mapa dá match para o nosso mapa de pedidos. Isso porque a gente está distribuído de forma homogênea no país. Aonde tem alguém utilizando o celular, onde tem alguém utilizando computadores, internet, enfim. tem alguém usando o GetNinjas. São mais de 2 milhões de serviços por ano, 300 mil profissionais, movimentando 300 milhões de grana para esses profissionais. A gente já foi investido por 3 fundos de capital. A Tiger, Kazek e a Monaxx. O primeiro investimento em 2011, de 1 milhão. O segundo, em 2013, de 6. E o terceiro, de 40 milhões, de 2015. Bom, não vou falar muito sobre o GetNinjas nessa apresentação. Aqui o foco é falar de startups em geral, mas acho que seria bacana fazer essa breve introdução. Bom, e como foi o cenário de startup no Brasil nesses últimos anos? No finalzinho dos anos 90, início de 2000, a gente teve o primeiro boom de tecnologia no mundo e no país. A gente começaram a ter alguns investimentos. Um dos investimentos mais famosos dessa época, aqui no Brasil, foi o Buscapé. E na América Latina, a gente teve empresas como Mercado Livre, Decolar, surgindo por volta dessa época. Em 2009, o Buscapé vende quase toda a sua participação para a Naspers, por 300 milhões de dólares. Então, foi a primeira saída, o primeiro exit do mercado brasileiro. Entre 2000 e 2009, não aconteceu muita coisa depois do boom. A gente chama que teve uma espécie de inverno nuclear na tecnologia no mundo e, principalmente, aqui no Brasil. Em 2010, começa uma segunda fase de investimento, o segundo início de investimentos em startups no Brasil. A startup mais famosa que recebeu investimento nessa época foi o Peixe Urbano, que deu esse boom de compras coletivas. Em 2011, a gente também foi investido pela Monarchise Cazec. Monarchise, inclusive, é um dos fundos que investem no Peixe Urbano. E, de 2010 até 2017, o mercado ainda estava investindo e só agora a gente começou a ter as primeiras saídas. A 99 Tax, que foi vendida para a Didi, o IPO da PagSeguro, a Stony e algumas coisinhas mais que eu vou falar aqui na frente. Mas eu acho que o importante ver nesse timeline é que agora a gente está em um ótimo momento. Depois de anos fazendo esse investimento, agora que o ecossistema está começando a colher mais frutos. Oi, Sérgio. E como era o mercado há seis anos atrás? Bom, há seis anos atrás, em 2010, começavam a surgir as startups, depois desse inverno nuclear, entre 2000 e 2011. Havia poucas opções de capital e investimento, poucos fundos investiam no Brasil. E toda referência de informação era do exterior. Não tinha hoje sites de notícias como Starts, Startup e outros que a gente tem hoje. Em 2010, era basicamente TechCrunch e só. Tinha pouca informação, tinha pouca pessoa que já tinha feito algo aqui no Brasil. Nessa mesma época, o Facebook torna-se a principal rede social do mundo, superando o Orkut, que era dominante aqui no Brasil e na Índia. O Orkut nunca foi algo tão grande nos Estados Unidos. E grandes rodadas de investimentos já começavam a acontecer na Europa e nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a gente já começou a fase de seed, que são os investimentos na casa de um milhão de reais. Ou Angel, que é a casa de investimento de 50 mil, 100 mil reais. Bom, nessa época, compras coletivas era a sensação. Quem empreendeu nessa época lembra muito bem. Chegamos a ter mil sites de compras coletivas no Brasil. O Peixe Urbano foi o primeiro pioneiro aqui no Brasil, copiando o modelo do Groupon. Depois surgiu o Clicom e vários outros. Eu lembro, nessa época, eu comecei uma empresa, entre aspas, porque nem tinha CNPJ. Então, era mais um projeto de aluguel de sites de compras coletivas. Chamava Meu Urbano, era como se fosse um Shopify, uma plataforma de shopping virtual, de e-commerce. Mas acabei vendo que esse mercado já estava muito competitivo e acabei indo para empreender no Get Ninjas. Mas eu quase trabalhei nesse mercado, não como plataforma, mas sim como fornecedor de plataforma. Nessa época, criar uma plataforma demorava alguns meses. Já tinha um mil. Eu pensei, olha, seria mais fácil ser uma coisa plug and play. A pessoa vai lá, compra, paga uma assinatura, comeu o Shopify e já começa a vender. E o que mudou muito nesses últimos seis anos? A gente conseguiu... O mercado hoje está muito mais aquecido. Foi muito falado aí do primeiro unicórnio brasileiro, 99 Taxi. Fizeram um trabalho incrível competindo com players que eram muito mais capitalizados que eles. Quando eles começaram... Eles não foram o primeiro no Brasil. Então, muita gente fala, né? O primeiro vence, né? O first mover advantage. Eles não foram o primeiro, mas foi o time que melhor executou. Tinha menos capital que empresas como a Easy Taxi, na época, e outras que surgiram. E se tornaram o primeiro unicórnio vendendo a empresa para a Didi, que é o Uber da China. Hoje, ela e o Uber são as startups mais valiosas do mundo. E possivelmente, Didi deve ter passado o Uber nos últimos meses devido ao crescimento que eles estão tendo. A gente teve o IPO da Netshoes, em 2017. Também é uma das startups que começou a ir lá na primeira geração, na época do Buscapé. Então, já teve um longo caminho e agora foi colher os frutos. E os investimentos de capital de risco aceleraram em 2010 e 2011. Mas a empresa já é um pouquinho mais antiga. Começou como offline, né? O Marcos tinha uma loja e, com isso, ele colocou essa loja online. A gente teve o IPO do PagSeguro. O PagSeguro é dentro do Grupo Wall, então é meio duvidoso se é uma startup ou não. O Grupo Wall é dono da Folha, então é um grupo econômico bem grande. Mas eu considero uma startup porque era um produto novo. Estavam competindo com os incumbentes que são muito maiores, como a Cielo, como a Rede, que tem por trás grandes instituições financeiras. Então, foi a primeira empresa de pagamento brasileiro a fazer um IPO que não tem um banco por trás. Então, também considera uma startup por conta dessas dificuldades que eles tiveram para a inovação que eles fizeram no mercado. E a gente tem aí a Stone, que também é outra empresa de pagamento, né? Que trabalha com aquelas maquininhas físicas, né? Verdinhas, que muitos de vocês já devem ter visto no comércio. Também estão competindo com a Cielo e a Rede e também é um competidor do PagSeguro. E eles já fizeram o pedido de listagem de IPO para a SEC, né? Que é o órgão americano que regula isso. E, possivelmente, dentro de algumas semanas, esse IPO deve sair. O mercado diz que vai sair algo em torno de 5 bilhões de dólares, né? O valor da empresa. Mas a gente não se sabe ainda quanto vai ser até a saída final. O processo, primeiro você envia o formulário para a SEC. Depois você vende as ações para alguns investidores institucionais. E aí que se precifica a rodada e se sabe por quanto a empresa vai ser aberta na Bolsa. E a gente tem outros dois caras que estão para fazer IPO. Fazer IPO não, para virar unicórnio, se já não viraram. Que é a Nubank e o iFood, né? Que são empresas que já estão muito grandes e, possivelmente, já são unicórnios, mas não estão com essa informação pública. A gente também tem empresas brasileiras fazendo bonito no exterior. Uma delas é a TFG. É uma empresa de games que já teve seus jogos entre os mais abaixados no mundo em mais de 100 países. É criadora do Snipe 3D, Blockcraft e Qualify. Que ganhou um dos melhores aplicativos do iOS, se não me engano, em 2017 ou 2016. Que é um aplicativo de colorir, um livro de colorir. Então, é muito legal ver uma empresa brasileira, com todas as dificuldades que tem para empreender no Brasil, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, conseguindo competir de frente com empresas de todo o mundo. Vamos ver? Bom, e a gente tem hoje muito mais incentivo de oportunidades para startups. Dois programas muito legais é o Google Launchpad e o Facebook Developers. É um programa de aceleração um pouco diferente. Eles não cobram equity, não cobram participação da empresa como um programa de aceleração comum. Como funciona? Você se inscreve no site deles. O Google Launchpad chama duas turmas por ano. O Facebook começou recentemente. Foi a primeira edição, foi duas semanas atrás. O Get Ninjas, a minha empresa, foi convidado para esses dois programas. E eu, pessoalmente, atendi esses dois programas. O Google em 2016 e o Facebook agora. O Google é duas semanas em Mountain View, na sede do Google. Eles convidaram, se não me engano, foram 12 empresas, três empresas do Brasil e o resto de outros países emergentes também. Tinha empresas da Ásia, da África, outros da América Latina. Muito legal a troca cultural que existia nesse programa. E como funciona esse programa de aceleração? Primeiro, começam algumas palestras. Tanto palestras gerais, falando sobre cultura, sobre melhores práticas de construir uma empresa, como eles chegaram até onde eles chegaram, quanto palestras técnicas explicando os produtos do Google. Então, o Google Cloud, o Google Deep Learning. Então, alguns produtos que a sua empresa pode estar utilizando. como também espaços de mentoria, como vocês têm aqui na Campus Party, onde vai um empreendedor e um especialista do Google, ou especialista convidado, conversa com você sobre marketing, sobre finanças, sobre qualquer outro assunto que você queira estar aprendendo. Esse programa está ao vivo, pessoalmente, durante duas semanas. E depois, segue-se de uma forma online, por calls, durante seis meses. No Facebook é parecido, só que o piloto foi agora, foi uma semana. E também fala sobre produtos, como integrar com o Messenger, integrações com o WhatsApp, o que o Instagram está fazendo de novo, e sua empresa pode se beneficiar. Então, é bem bacana o aprendizado que você tem nesse programa. Esses programas estão mudando bastante, obviamente. São uma startup dentro dessas grandes empresas. Então, o que eu estou falando aqui pode mudar daqui a seis meses, na próxima edição, mas vale muito a pena estar se inscrevendo nesses programas. Uma coisa é que a startup de vocês já precisa ter um produto no ar. Não pode ser apenas um projeto. Já tem que ter algo no ar, os clientes, para ser selecionado. E a pergunta é, o que o Google e o Facebook ganham com isso? Porque eles pagam passagem, pagam hotel, patrocinam jantares excelentes nos melhores restaurantes da região, tem confraternizações. No Google foi um campo de mini-golpe. No Facebook levaram a gente para um jogo de basquete. O que eles ganham com tudo isso, com todo esse investimento que eles fazem, que não é barato? Bom, primeiro, exposição de marca. Eles colocam a marca deles patrocinando o empreendedorismo mundial. Segundo, eles aprendem com as startups que vão lá. Nos enchem de perguntas de o que a gente acha do produto deles, o que eles deveriam fazer para a gente utilizar mais. Então, eles aprendem muito com isso. E terceiro, bom, um dos maiores cursos nossos é Google e Facebook. Então, se a gente cresce, a gente vai crescer gastando neles. Então, desde que a gente saiu de lá, pelo crescimento que a gente teve, a gente pagou mais de 100 vezes o que eles gastaram com a gente. Então, isso também é uma vantagem que eles têm. Aqui no Brasil, a gente tem um cubo que eu acho que muitos de vocês conhecem, já devem ter passado lá. Mas para quem não conhece, é um espaço muito bacana do Itaú e que funciona como um espaço de co-working, bem resumidamente falando. Mas qual que é a vantagem? Além de ter um real estate que é patrocinado pelo Itaú, a grande vantagem é estar lá cercado de outras startups. Com isso, você pode acelerar seu aprendizado muito mais rápido. Está com uma dúvida técnica? Chega nesse startup do lado e pergunta para o CTO. Quer aprender algo de marketing? Tem outro do lado que pode te ensinar. Conseguir clientes, se tem um produto que é B2B para outras startups, ali você pode conseguir clientes, entrevistar clientes cara a cara. Então, é muito bacana para quem está começando, não só pelo espaço, acho que, obviamente, não pagar pelo espaço ou ter um desconto no espaço é algo muito importante para quem está começando, mas eu vejo que a grande vantagem aqui é realmente o aprendizado. E, mais uma vez, o que o Itaú ganha com isso? Bom, os executivos do Itaú ficam mais próximos de startups, ficam mais próximos com o mindset de desenvolvimento, de linha em startup, etc. E contamina eles com boas ideias que levam para dentro do banco e qualquer 0,01% que eles melhoram no negócio deles, paga pelo tamanho do negócio deles, paga, obviamente, todo esse investimento. Então, também é uma coisa que ajuda muito eles. E, olhando aqui na esfera governamental, a gente tem um Pitch Gov em São Paulo, que a gente também participou. E é um projeto incrível do governo do estado de São Paulo. Basicamente, eles fazem uma chamada pública para um concurso e funciona como um demo day. Você manda seu pitch deck para lá, uns slides, vai na frente do palco, fala sobre sua startup, uma banca de pessoas que trabalham para o governo. E eles escolhem algumas startups que podem ajudar o governo a solucionar alguns problemas da sociedade, como educação, empregabilidade, conectividade, saúde, etc. Bom, o Getniz participou desse programa e como a gente participou? O governo tem várias escolas de formação de profissional. Uma delas é a FUSESP, Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Onde eles dão curso gratuito para costureira, curso gratuito para manicure e curso gratuito para pedreiro. Só que o profissional, ele faz esse curso e, ao sair, muitas vezes não tem emprego. E todo aquele investimento que o governo fez para profissionalizar aquela pessoa não foi tão bem aproveitável. Então, o Getniz se expôs a ir, no final desse curso, fazer uma palestra e dar gratuitamente o curso para esses alunos. A gente não cobrava nada do governo, não pegamos um real do governo. E foi um ganha, ganha, ganha. O governo ganhava porque cumpria a missão do curso, que era educar as pessoas e aumentar a renda delas. O Getniz ganhava porque a gente tinha acesso a bons profissionais formados por esse curso, bem capacitados. E a pessoa do curso tinha uma vantagem, porque conseguiu o Getniz de forma gratuita. E, obviamente, era bom para a gente que essa pessoa conseguia gratuita, gerava dinheiro por meio do Getniz e depois ele pagava, começava a pagar o Getniz depois de um tempo. Então, é aquela velha história, aquele velho chavão, não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Mas, muitas vezes, essa pessoa não tem nem a vara para começar a pescar e é isso que a gente permitia a ela. Dava o start inicial. Foi um programa bem legal. A gente também fazia isso com as pessoas que acessavam o computador do Acesso a São Paulo, aquele computador gratuito que tem nos postos por patempo e em outros lugares. A pessoa acessava esses computadores e cadastrava o Getniz gratuitamente. E tem várias outras empresas que fizeram projetos muito legais em educação, fizeram projetos muito legais em saúde, coteador wireless e outras coisas. Então, se você tem uma startup que, de certa forma, resolve um problema da sociedade, esse é um espaço muito bacana de navegar por dentro do governo. Muito mais fácil de chegar fora desse programa. Então, você já está ali na boca do gol com os tomadores de decisão, que tem a cabeça com startup. Então, é um programa bem bacana. Quais são os grandes desafios de empreender no Brasil? Bom, isso aí, todo mundo que está empreendendo sabe muito bem. Acho que vale a pena citar eles um pouquinho. Primeiro, a gente está num país continental. Isso é ótimo, grandes oportunidades, mas também uma super dificuldade de criar massa crítica em todas as cidades do Brasil. Muito mais difícil que se a gente estivesse num país europeu, que a população é muito mais concentrada num pequeno espaço de terra. Segundo, a logística. A logística no Brasil é terrível. O que agrava a dificuldade de ser um país continental. Os e-commerce brasileiros têm muita dificuldade. O produto chega atrasado ou não chega. Com isso, toma um processo de quem compra o produto. É ruim para a experiência do consumidor. Então, às vezes, você cria um e-commerce, faz todo o trabalho bem feito, mas o seu parceiro logístico não entrega na ponta. E para o cliente final, ele comprou a solução inteira. Não adianta falar que a culpa não é minha. É seu conhecedor. Então, isso é um grande desafio para as startups brasileiras. Bom, internet reduzida. Esse aqui, para mim, é um dos problemas mais vergonhosos que a gente tem no país. É incrível como uma internet de qualquer Starbucks nos Estados Unidos é mais rápida que a internet que a gente tem em casa ou no escritório. Primeiro, seus usuários não têm uma boa conectividade, então, eles não baixam o seu app se eles não estiverem no Wi-Fi, porque o 3G é lento ou o 3G é caro. Então, isso já dificulta. Seu site não carrega tão rápido, então você perde conversão. Então, você vai lá, faz um benchmark no site americano, tem uma animação toda bonita, você faz no seu site, não dá certo, porque o seu usuário não consegue carregar. E é incrível que, chega a ser cômico, a gente é uma empresa de tecnologia, está desenvolvendo tecnologia de ponta, competitiva com a tecnologia que é desenvolvida nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, e a gente tem problema de internet no escritório. A internet cai. Como uma empresa de tecnologia, o site não cai. O site está lá na Amazon, bonitinho, fica lá, mais de um milhão de acessos por mês e não cai. A internet no escritório constantemente cai. E esse é um problema recorrente. Quando a gente conversa com qualquer outra startup, inclusive com esses unicórnios, todos têm esse mesmo problema. Então, internet no Brasil é uma dificuldade, não só para o usuário final, mas até para quem está empreendendo quando você tem um problema de internet no escritório. Bom, segurança. A segurança do Brasil é um problema crônico. A gente vive num país que é muito inseguro comparado com outros países envolvidos. Impunidade, o crime é muito grande, que se torna uma dificuldade para qualquer marketplace que precisa de confiança entre as duas pontas. As pessoas têm medo, muitas vezes, de comprar online, ou de contratar um serviço online, porque sentem a insegurança do mundo offline. Então, isso também é um grande desafio para quem está empreendendo. Bom, educação, a bascularidade, também é algo que dificulta muito o empreendedor. A gente no GetNinjas trabalha com pedreiro, com pintor, com eletricista, com a diarista. O GetNinjas é uma plataforma que conecta esses profissionais a clientes. Muitas vezes, esse cara é um excelente pintor, é um excelente eletricista, mas ele não teve uma educação formal. Com isso, ele não criou o hábito de leitura. Então, muitas vezes, é difícil comunicar para ele como funciona a plataforma, alguma notificação, algum aviso, porque ele não consegue interpretar aquilo de forma correta. Então, essa é uma dificuldade também que empreendedores brasileiros têm e é um cuidado que vocês devem ter com seus usuários. dizem que a gente que está aqui é a minoria da população brasileira. Então, a gente tem que ter um... não podemos olhar com nossos olhos, tem que olhar com o olho que está lá na ponta. Então, isso também é uma grande dificuldade. Outra dificuldade é acesso a crédito. O brasileiro não tem dinheiro para se endividar. Primeiro, é muito caro os juros e, segundo, que é muito difícil também. Você olha o nível de crédito, de empréstimo no Brasil, comparado com outros países, ele é muito menor. Então, também é uma dificuldade para esse usuário adquirir produtos e serviços que são um pouco mais caros. Uma outra dificuldade é a bancarização. Apenas 68% dos brasileiros, população economicamente ativa, têm conta bancária, conta corrente, e 34% possuem cartão de crédito. Então, quando a gente começou o GetNeed, a gente olhava lá o modelo americano, o profissional lá colocava cartão de crédito e, magicamente, eles cobravam micro-utilizações. Toda vez, cobrava um pouquinho do profissional quando ele ia usando a plataforma. E o nosso modelo de cobrança, os profissionais compram créditos e vão usando créditos. É como se fosse um Google AdWords, o Google, mas para profissional. Só que aqui no Brasil não funciona. Esse profissional não tem cartão de crédito, então a gente tem que cobrar via boleto. A gente manda o boleto, o cara esquece de pagar. E boleto é um terror. Numa época, a gente começou a mandar boleto físico. A gente mandava carta para o profissional, porque quando mandava o e-mail, ele não tinha o Internet Banking, então ele tinha que ir na Lan House imprimir para ir na lotérica. Você não pode pagar um boleto na lotérica só com código de barra. Você precisa dele físico. O código de barra só paga online. Então a gente olhava o player americano, super bonitinho o produto, cartão de crédito lá, vai cobrando pay as you go, vai pagando aos poucos. E aqui a gente fazendo toda uma gambiarra para conseguir cobrar no boleto. Além disso, quando o cara tem cartão de crédito, o limite é baixo. Muita vez o cara tem 500 reais no cartão. Aí ele compra uma coisinha, um eletrônico, um móvel, etc. Ele não tem mais limite no cartão, a transação não passa, dá falha. Então o índice de falha de cartão nosso é muitas vezes maior do que o índice de falha no cartão dos players americanos, porque a população tem mais limite no cartão de crédito. Então o acesso de crédito é baixo, tanto para pegar dinheiro emprestado, como para ter limite no cartão. Então, é pouca gente usando, comparado com outros países. E quem usa, não usa, muitas vezes não tem um bom uso, porque o crédito é muito reduzido. pode passar, pode passar o slide, por favor? E tem algumas startups ajudando a resolver esses problemas. Acesso a crédito, a gente tem fintechs, como Acreditas, que faz empréstimos com base de colateral de imóvel, você deixa seu imóvel como colateral, como garantia, e eles emprestam dinheiro para você, com juros muito mais baixos do que se fosse diretamente ao banco. Uma outra é o Nubank, que está popularizando mais ainda cartão de crédito. quando você não tem tarifas nesse cartão, mais gente usa cartão de crédito. acredito que muitos de vocês aí têm um roxinho, e talvez alguns começaram a ter cartão com eles, começaram a usar o cartão depois, mais cartão depois deles. Então, é uma startup que ajuda na expansão de crédito. A gente tem algumas startups que estão ajudando na logística, a Login, uma empresa que começou como entregas de motoboy, e hoje faz entregas para sites de comida, restaurantes, e também entregas para e-commerce. Então, o sonhado One Day Delivery da Amazon, compre hoje, recebe hoje, a Login faz isso com alguns parceiros, é um trabalho bem bacana. Temos a Cargo X, é uma empresa de logística, mas é uma logística mais pesada, é a ponta anterior Torralog, que é a logística de caminhões, ajuda a otimizar. O Brasil é um país que é basicamente a logística de caminhões, temos uma malha ferroviária muito pequena comparado com outros países, esse problema vem aí desde o Celino, desde os anos 60, que a gente apostou muito mais em rodovias do que em ferrovias como os outros países. essa logística de ferroviária é muito caro e a Cargo X ajuda esses caminhões a voltarem cheio, a compartilhar cargas, então melhora o custo de transporte de produtos e alimentos, etc. E a gente tem algumas empresas trabalhando na ponta de confiança. O Get Ninjas, que por meio de reviews, você sabe que está contratando um profissional de qualidade, você sabe que aquele pintor é um bom pintor, você sabe que ela é diarista, é uma boa diarista, que você não vai ter problema nem na execução do serviço, nem um problema de segurança, a gente tem babás, imagina, você está contratando uma babá, você tem que ter certeza que aquela pessoa é de confiança. Então o Get Ninjas fornece essa camada de segurança nesses profissionais. E a gente tem empresas como o Injway, que é um marketplace de produtos usados. Então é como se fosse um mercado livre, mas são produtos um pouco mais curados. Então é aquele sapato da moda que você comprou e não quer usar mais, que você enjoou, aquele cachecol que você enjoou. Então são produtos curados e tem lá toda uma certificação de quem é a pessoa, avaliação, linkagem com o Facebook, etc. Também eles colocam uma camada de confiança entre as trocas. Obviamente tem muitas outras startups que estão resolvendo esses e outros problemas. A intenção aqui não foi ser exaustivo, foi só comentar algumas que veio à cabeça, que a gente conhece e que estão fazendo um ótimo trabalho. Eu vou falar um pouquinho do que eu aprendi empreendendo. Bom, a primeira grande lição, se você tem uma ideia, conte essa ideia para o máximo de pessoas possível. Aí as pessoas normalmente quando tem uma ideia falam, olha, tem uma grande ideia, mas eu não posso te contar agora. Ó, mas assina esse documento aqui para eu te contar essa ideia. Aí cria várias barreiras para falar a ideia. E olha, nesses seis anos empreendendo, eu nunca vi uma pessoa que teve essa ideia roubada. Isso é coisa de filme de Hollywood. Mas eu já vi inúmeras pessoas não começando um negócio ou começando um negócio com um projeto totalmente em discordância com o que o mercado gostaria. Porque essas pessoas não conversaram. Quando você conta a sua ideia para outras pessoas, você atrai potenciais sócios, investidores, fornecedores, você aprende com essa pessoa, você conta a ideia para o seu amigo, você fala, pô, cara, você já pensou nisso? E você vai melhorando a sua ideia para quando você começar a gente ter um projeto mais robusto. e eu vivi isso na pele. Quando eu fui começar o Get Ninjas, eu comecei a contar para os meus amigos. Porque eu não tinha ainda essa filosofia de espalhar essa ideia o mais rápido possível, mas naturalmente eu voltei com meus amigos. E o plano era começar um site do zero, ia demorar mais ou menos uns seis meses para lançar a primeira versão. Contei para um amigo meu e dois dias depois ele falou, cara, esse site pré-pronto na Índia, por que você não compra ele? que é uma empresa que vendia sites pré-prontos e muda a cara e lança seu MVP, que é o produto mínimo viável, a solução mínima que você pode lançar com o mínimo esforço possível para testar o mercado. Bom, na época eu nem sabia o conceito de MVP, nem conhecia essa gira, mínimo viable product, nem conhecia esse jargão, mas eu achei que seria inteligente pegar algo já pré-pronto e começar do zero. isso foi fundamental. Em menos de duas semanas o site estava no ar, eu comecei a colher os primeiros feedbacks e seis meses depois eu fiz a primeira rodada de investimento. Talvez, se eu tivesse que começar e trabalhar do zero, é tão fácil desistir. Nessa época eu trabalhava no mercado financeiro, trabalhava 12 horas por dia, tem projeto, talvez entrasse um projeto melhor, maior, eu tinha que me dedicar mais, ou uma viagem, alguma coisa pessoal, profissional, você acaba desistindo, porque no começo é muito difícil, você está trabalhando, trabalhando, não está vendo nenhum resultado. Na época meus amigos chamavam o Get Ninjas, que chamava a cidade dos bicos de blog, Eduardo, vai trabalhar, para de ficar nesse blog seu aí. Não esse amigo desse artigo, mas alguns amigos. Então no começo você só toma pedrada, você está trabalhando 12 horas por dia no seu trabalho e trabalhando de madrugada, você só está gastando dinheiro, está ganhando um real no que você está fazendo. Então é muito fácil desistir e quando você conta para pessoas, você ganha apoio de algumas delas, dicas de algumas delas. Então isso é muito, muito importante. E aqui tem um paradoxo muito legal. Para mim é um dos argumentos que quebra isso. Se alguém ainda pensa que contar é arriscado, escuta essa. Se você trabalhou lá há seis meses na sua startup, você e um sócio, você sozinho, você e mais dois amigos, enfim. No dia que você lança, o que você quer? Você quer que todo mundo fique sabendo, você quer ter um milhão de usuários, você quer que o Jornal Nacional fale na Vale, que vira Trend Topics no Twitter, que todo mundo comente no Facebook, que os blogueiros do Instagram postem sobre você. É isso que você deseja no primeiro dia. Então, o que que impede de alguém olhar aquilo e te copiar? você no máximo ganhou seis meses. Você acha realmente que o trabalho de seis meses, você e mais duas pessoas, não pode ser feito mais rápido e talvez melhor para um time que vai pegar aquela ideia já pronta, copiar, que é muito mais fácil do que criar e lançar aquilo três meses depois? Facebook não foi a primeira rede social, Google não foi o primeiro buscador, a 99 Tax não foi a primeira empresa de Tax no mundo, nem a brasileira, mas essas empresas foram as que melhor executaram, que melhor trabalharam. E um ponto fundamental para executar bem é começar bem, saber o que está fazendo, perder menos tempo. Então, contar a sua ideia com o máximo de pessoas possíveis tem muito mais benefício do que risco. bom, e é um pouquinho é um pouquinho do axioma do primeiro, continuando, é depois de selecionar o seu produto, escute seus usuários. Bom, isso aqui é chavão, todo livro de startup, isso aqui vai ter pelo menos uma das primeiras coisas, é lá, get out of the building, saia do escritório, saia do local de trabalho. Mas, é muito fácil ler isso, falar que você escuta e, na verdade, não escutar. É muito fácil pegar a síndrome de Steve Jobs, falar, eu sei todo, meu usuário não quer, ou a síndrome do Wayne Ford, se você perguntasse para os usuários o que eles querem, eles vão falar que querem cavalo mais rápido, em vez de falar que querem carros. Bom, esses são coaches que são mais hollywoodianos também do que na vida prática. Na vida prática, em 99% dos casos, seus usuários sabem o que querem, e você tem que fazer algo que você, para eles. Se todos os usuários acham uma coisa, você acha outra, desculpe, você que está errado. Seus usuários estão certos. E, no começo do Get Ninjas, teve um caso interessante. Então, a gente era uma plataforma de contratação de serviços e a gente ia fazer uma reforma no nosso escritório. Um escritório bem pequenininho, comecinho, a gente queria fazer uma sala de reunião em drywall, aquela parede que faz construção, que tem um papelão ali no meio. Então, a gente foi lá, desenhou no papel, três engenheiros, não, aqui vai ser o melhor relação área, perímetro, melhor para passagem, vai se facilitar, a gente fez projeto, foi pauta de reunião nossa, discutimos entre os sócios como era a melhor maneira. Não, beleza, vai ser assim. Falamos com o profissional da plataforma, a quanto que custa? Ele, eu não posso dar o preço, eu preciso aí ver o projeto. Não, não, você está no Get Ninjas, cara, você não entendeu. O mundo é online agora, você tem que me dar o preço online. Eu quero antes de chegar aqui e saber o preço. Ele, cara, eu não posso. Aí, a gente insistiu, 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 até que o único profissional falou, não, tudo bem, custa tanto. Aí, foi lá, o produto funciona, os caras que não estavam sabendo. O cara chegou lá, olhou para mim, olhou para o sócio, falou, olha, eu não posso fazer essa sala de reunião aqui, porque o duto de ar-condicionado vai ficar para fora da sala. Eram três engenheiros, passavam umas cinco horas discutindo isso, e a gente não se ligou que o duto de ar ia ficar para fora da sala de reunião. O profissional, o pedreiro, em menos de dois minutos, bateu o olho e sabia. Então, a gente tem que ser soberba, engenheiros, formados em boas faculdades, sabendo tudo de tecnologia, achando que éramos mais inteligentes, sabíamos mais que o pedreiro de 50 anos que tinha, na época a gente tinha 25, então provavelmente ele tinha mais anos de profissão do que a gente de vida, e a gente achava que sabia mais do que ele. Então, essa arrogância é muito fácil você começar, você incorporar nesse começo, mas é algo que você deve eliminar, e a partir desse dia a gente refez todo, fizemos o site do zero, a gente perdeu seis meses de trabalho, centenas de milhares de reais de investimento, fizemos todo do zero, e é hoje no Get Ninjas, toda vez que a gente fazia alguma feature, uma modificação no site, a gente convida esse profissional para o escritório, a gente conversa com ele. Não importa o quanto que a gente acha que está certo, se o profissional acha que está errado, a gente repensa na funcionalidade. E, obviamente, você pode escutar seus usuários tanto de maneira qualitativa nessa entrevista, quanto de quantitativa é que lançar uma feature e ver quanto estão usando. Óbvio que no começo, como você não tem massa crítica, ela é muito mais uma entrevista do que uma análise de dados. Então, eu acho que se tiver um conselho nessa apresentação, esse é o mais básico, o mais comum, mas também é o que mais startups erram e acho que é o mais importante. Um terceiro é que Venture Capital é um business de pessoas. Porque não se sabe Venture Capital são empresas que investem em outras empresas. Então, são os famosos investidores. Você tem o Angel, que normalmente é pessoa física que investe em uma cotinha pequena, o Venture Capital que já investe em uma cotinha maior, depois você tem o Private Equity que é ações privadas, equity privado, que já investe em empresas maiores, depois eles, isso, o caminho é fazer o IPO abrir na bolsa de valores. Então, o Venture Capital ainda está investindo em empresas muito nascentes. É a primeira vez que um Venture Capital mandou mensagem para mim, via LinkedIn, me chamando para uma reunião, cheguei lá, falei, olha, esse aqui é o negócio, mas, cara, convenhamos, não temos nada ainda, prazer te conhecer, tinha faturado seis mil reais em seis meses, né? Nem faturado, movimentado, faturamento é mil reais, era um senso disso. É, prazer te conhecer, né? Quando eu tiver uma empresa, eu volto aqui. Nem CNPJ tinha, né? A coisa mais formal que eu tinha nessa época era uma conta de Paypal no meu e-mail e um site hospedado no servidor, na pessoa física pagando um cartão de crédito meu. Então, era mais formalizada nessa Paypal. Nem contrato de sócios tinha, né? Então, eram umas trocas de Getalk na época que a gente conversava. Então, era o histórico de Getalk, era o contrato. E eu não entendia, porque há anos, não sei se entender, por que esses caras foram loucos de investir em algo que não existia? Eles não poderiam fazer do zero? Pega o dinheiro, né? Fica com 100% e começa. Mas eu entendi que Venturi Capital, ele não está comprando aquela empresa, ele está comprando o que a empresa vai ser. Ele está comprando a dedicação dos sócios. E se eles contratassem, fizessem eles mesmos e se contratassem, você não ia trabalhar com toda a dedicação e a empresa talvez não crescesse tanto. Então, Venturi Capital é o negócio de pessoas. Então, se você está empreendendo, é uma boa formação contra toda a acadêmica quanto o profissional, porque elas são indícios que você fará um bom trabalho e que essa empresa irá crescer. Muito também essa coisa da Hollywood, né? Ah, Marcos Zuckerberg, ele não se formou. Bill Gates não se formou. É, não. Mas os caras passaram em Harvard, eram bons alunos e estudaram por fora, né? Bill Gates lê 50 livros por ano. O Mark teve um ano do livro dele, ele lê, acho que, 20 livros no ano, né? Então, é assim, não pegado o diploma no ensino formal, mas estudaram muito para aquilo. Então, esse achismo que é no talento, não precisa estudar porque esses caras ainda não estudaram, é mais uma imagem fake do que realmente como as coisas funcionam. Então, um conselho, você está na faculdade, termine sua faculdade, estude. Você está no trabalho, faça um bom trabalho onde você está, porque essa formação profissional e acadêmica conta não só para atrair investidor, mas para crescer a sua empresa. E a última dica também, Chavão, é começar o negócio com alguém que você confia. Quando eu comecei, eu não tinha nenhuma espécie de contrato. Meu sócio, logo no começo, logo na semana que a gente recebeu o investimento, me comunicou que ele queria sair da empresa porque ele tinha acabado de passar no concurso público e iria se dedicar a esse concurso. A gente não tinha contrato, então era uma situação de risco, tanto para mim quanto para ele. E, sentando, a gente renegociou as ações, como eu ia me arriscar a ficar um pouco mais do que ele, ele ia ficar com menos porque ele já estava saindo e hoje a gente continua sendo muito amigo. Então, eu já vi várias empresas que tinham sucesso, poderia ter um sucesso, não alcançar ele, quebrar logo no começo por desavenças entre sócios. Então, é muito importante que você comece com alguém que você confie. Porque no calor do momento você teve uma ideia brilhante, vai lá num pit day, num demo day, ou vem aqui na Campus Party, conversa com um cara ali na praça de alimentação, vão ser sócios, vão ser sócios, já começa. Mas já vi em sociedade que começaram assim, bacana, você pode dar sorte. mas essa pessoa é de confiança? Ou essa pessoa, mesmo sendo de confiança, tem os mesmos objetivos que você? Você quer ficar nessa empresa 10 anos e vender por 100 milhões? Aí a pessoa quer fazer uma graninha e vender por 100 mil porque ela precisa do dinheiro para pagar alguma coisa? Essa pessoa tem os mesmos objetivos de vida que você? Você quer se dedicar full time? A pessoa quer part time? Várias coisas podem ser diferentes. Então, não só com alguém que você confie, mas com alguém que pelo menos tenha o mesmo objetivo, os mesmos valores que você possui. Então, isso é muito importante não ir no calor da emoção de falar, nossa, encontrei um CTO, esse cara é foda. O cara pode ser bom tecnicamente, mas não pode ser melhor sócio para você. Você é melhor sócio para outra pessoa. Então, é muito importante encontrar alguém que você tem um fit bacana. E, obviamente, não existe uma receita de bolo para startup. se existem alguns pensamentos que podem ajudar. O que levou o GetNinjas aonde a gente está hoje com 2 milhões de clientes por ano, 300 milhões movimentados com os profissionais, não é o que vai levar a gente para crescer 10 vezes ainda. Então, o que é muito importante é você estar sempre se reinventando, olhar o que é falado aqui em livros e em outros lugares, mas também incorporar um pouco do seu tempero, porque cada startup, cada negócio é de um jeito e os negócios vão mudando. E tudo isso é o que eu acredito hoje. Talvez daqui a 10 anos o discurso será diferente, terá mais coisas ou menos coisas ou em ordens de prioridade diferentes. Então, é muito importante também você estar sempre se desafiando para aprender e fazer seu negócio crescer. Bom, aqui está alguns dos meus contatos, Instagram, Twitter e o LinkedIn. Então, quem quiser continuar a conversa pode estar me adicionando. Bom, e agora eu gostaria de abrir para algumas perguntas, se alguém tiver, sobre o Get Ninjas, sobre startups em geral, enfim, tema livre, não precisa se prenderem com o que foi falado aqui. Bem? Bom dia, meu nome é André. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o Get Ninjas é uma inspiração. Eu estou trabalhando em uma startup, na verdade, é uma ideia. Eu vou partir para construir o MVP saindo daqui quando terminar o evento. E também é um marketplace que vai ser uma concorrência, só que de nicho. De quê? Uma concorrência do Get Ninjas, só que de nicho. Projeto de arquitetura. Marketplace e projeto de arquitetura. E a minha pergunta é qual o maior desafio do marketplace de serviços? Porque o serviço é muito diferente do produto. O serviço precisa das duas partes para ser bem feito, para ser realizado o negócio. Bom, o meu desafio é você te deu uma dica, a grande diferença de produto é massa crítica. Você tem um marketplace de produto, você vende eletrônicos. Você tem um cara em São Paulo, esse cara vende para Manaus, Florianópolis, Fortaleza. Você tem um cara em São Paulo vendendo aquilo, eletrônicos, artesanato, o que for. Em serviço, você precisa ter, se for serviços não remotos, se não for programação, por exemplo, você precisa ter o cara na mesma cidade que o cliente. E algumas vezes, no mesmo bairro, não adianta ter um profissional na zona sul de São Paulo querer entender zona norte. Então, a massa crítica é muito difícil. Primeiro, esse é o desafio. O segundo desafio é confiança. Você tem, muitas vezes, você está encontrando esse cara pessoalmente. Então, esse é o desafio. Terceiro é pagamento. No mercado de produtos, você vai lá, como funciona em geral? Você paga para a plataforma, isso fica em uma conta escrow, que é uma conta temporária. Quando o cliente recebe, ele fala, recebi, libero o pagamento, o vendedor recebe. E quando é de serviços e eles precisam se encontrar? Se você tem uma conta escrow e vai cobrar 10% disso, as pessoas vão fazer por fora. Como garantir que as pessoas, como garantir sua receita, como garantir a confiança, a confiança, a fidelidade, tanto de quem está recebendo o dinheiro e quem está pagando, quando as suas partes estão se encontrando. Você pode ser desintermediado. Esse também é um desafio. Então, não é por coincidência que os marketplaces de produto nasceram antes do de serviços? Não nasceram antes, na verdade, tem serviço desde 97 lá, o Engels List nos Estados Unidos. Mas os de produtos cresceram mais rápido no primeiro boom da internet porque é muito mais fácil. Hoje, com mais gente utilizando, esse problema da massa crítica reduz. Então, você tem pessoas em todas as cidades utilizando mais fácil para fazer esse match. Então, eu acredito que é o momento do marketplace de serviços. 72% do PIB Brasil é serviços. Marketplace de serviços não compete com o e-commerce e marketplace de produtos compete com o e-commerce que estão também virando marketplace. Então, a competição é menor nesse sentido. Então, eu acredito que no Brasil e no mundo serviços vai passar produtos, mas tem essas dificuldades todas de match, pagamento, segurança. Olá, Eduardo. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Luiz Carlos. A pergunta que eu te faço, uma vez que você conecta o cliente com um profissional, pode ser que esse profissional peça para o cliente ligar direto para ele depois. o que você faz ou qual é a política que você usa para diminuir isso, para que o cliente continue buscando o profissional através da plataforma? Bom, o GetNinja é uma plataforma horizontal. A gente tem desde pintor a DJ a passeador de cachorro a fotógrafo. E essa é a nossa estratégia. A gente sabe que a partir do momento que o profissional encontra o cliente, não adianta falar para ele vir na plataforma. eu acho que é uma ilusão de alguns empreendedores achar que pagamento, qualquer coisa irá substituir um profissional que você já viu, conhece e confia. Não é porque eu vou pagar no cartão de crédito que eu vou ir para a plataforma. Então a gente não faz absolutamente nada para isso. O profissional pega aquele cliente, vai contratar por fora, mas aquele profissional vai precisar de outros clientes. E muitas vezes o profissional começa como autônomo e cria uma pequena empresa. Começa a contratar pessoas para trabalhar junto com ele. E vai precisar de mais clientes. E esse cliente que hoje precisa de um serviço, amanhã precisa de outro. Então, por ser horizontal, isso é, todo tipo de serviço, a gente não tem, não cai nesse problema de falta de recorrência de cliente porque ele fez diretamente com o profissional. E só, eu acho que para completar, como é o pagamento? A gente é uma plataforma de geração de leads. Isso é, a gente vende oportunidade de negócio para o profissional. Quando o cliente posta no nosso site ou app que ele deseja o profissional, a gente pega um grande microfone e faz um broadcast para todos os profissionais, falando, quem quer pintar a casa da dona Maria? Os três primeiros profissionais que falaram, eu quero, eles pagam um valorzinho. Independente se eles fecharem ou não, eles pagam esse valor. Mas, obviamente, quando ele compra um pacote de créditos, ele fecha algum serviço. Não fecha todos, mas o que ele fecha, ele paga pelo pacote que ele comprou. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Quando vocês começaram, vocês focaram em alguns tipos de profissões que tinham uma rotatividade maior de busca por clientes ou não? por exemplo, tem um instalador de ar-condicionado. Às vezes, o cliente solicita esse cara uma vez por ano. Ou vocês focaram numa manicure, por exemplo, que a tendência é o cliente solicitar várias vezes. Bom, a gente focou em reformas. Então, é que é mais one time, mas é um tipo de serviço que é mais problemático no Brasil. Então, a gente achou que reformas seria melhor, como instalação de ar-condicionado, pintura, dentre outros. Foi esse que a gente inicialmente focou. Esse também é manicure, mas o GetNinjas é 60% de reformas. Legal. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Ricardo. Parabéns pelo trabalho. Como é que você garante a segurança dos profissionais produtuais? Ou seja, você garante para o seu cliente final que o profissional é de qualidade e vai fazer um bom serviço? Quando um profissional entra no GetNinjas, ele manda para a gente essa documentação. Ele tira uma foto do RG, frente e verso, tira uma selfie segurando o RG. Então, a gente sabe que ele é ele. Depois que o profissional faz o primeiro serviço, o cliente avalia esse profissional e tem essas avaliações. O profissional mal avaliado, a gente tira. O profissional que foi médio avaliado, a gente tenta entender o porquê e ajuda esse profissional a melhorar. Ah, foi pontualidade, o cara não chegou no horário, ou o cara fez a obra e não deixou limpo depois. A gente corrige isso falando com esse profissional. E com esse esquema de avaliações, cada vez mais, mais profissionais têm avaliações e o marketplace fica muito mais seguro. Claro, esse é o grande desafio no começo, porque no começo você não tem nenhuma avaliação. Então, os primeiros clientes têm que ser muito mais corajosos para utilizar, mas esse problema vai diminuindo conforme você vai crescendo. Mais alguma pergunta? Temos ali... Sobre essa questão da cobrança de quem vocês recebem a remuneração pela plataforma. Vocês já tentaram a retenção de uma porcentagem do valor do negócio ao invés da venda da possibilidade do negócio? No começo do GetNinjas a gente trabalhava dessa forma. O problema é que quando eles se encontram pessoalmente eles faziam por fora e quando eles... online muitos serviços não conseguiam ser precificados. Então, você tem uma plataforma de programação como Freelance ou Elance ou Desk tem um cara na Índia um cara nos Estados Unidos Brasil contratando você paga via plataforma você nunca vai encontrar esse cara pessoalmente. Porém, quando você tem um pedreiro um encanador que precisa ir na sua casa ver qual o problema que é um pouco mais difícil. Então, pagar pela plataforma funciona para alguns marketplace que você consegue precificar de antemão ou GetNinjas a maioria dos serviços são pós-precificados alguns são pré mas a nossa solução é para toda pós. Para alguns serviços que são pré-precificados a gente está começando a construir um modelo de negócio que a gente cobra na transação na transação aí tem alguns benefícios para o cliente alguns benefícios para o profissional. Oi Eduardo bom dia eu queria entender um pouquinho melhor como é que você faz para atrair clientes para a plataforma mas pensando nos clientes que estão com maior vulnerabilidade social o pessoal da periferia mesmo o marceneiro às vezes ele não tem recursos para investir e a sua plataforma ela cobra posteriormente a ele começa a convencer as pessoas a entrarem na sua plataforma isso foi fácil isso é difícil qual o perfil do seu cliente? No começo é muito difícil porque o cara não conhece ele não tem grana e qualquer investimento para ele é muito mas em geral esse marceneiro esse pintor esse canador o cunhado dele também é da mesma profissão então quando a gente traz um cara esse cara traz via boca a boca vários outros a maioria dos profissionais que chegam no GetNinjas hoje é boca a boca no começo a gente pegava a classificada e ligava e trazia o cara na unha dava um período gratuito para ele ainda damos em algumas regiões o cara usa gosta e depois ele paga então tem esse try and buy isso funciona indicação de caras que já estão pagando também funciona então no começo a gente dava bastante degustação a partir do momento que foi crescendo a gente foi diminuindo a degustação já dá para algumas alguns tipos de profissionais que a gente que são mais difíceis convencer em algumas regiões mas hoje boa parte vem de indicação mas esse é um grande desafio aqui no Brasil um grande desafio comparado com por exemplo os Estados Unidos que esses profissionais já tem uma renda maior já tem uma educação maior eles já conseguem ver o benefício de investir marketing no próprio negócio no final do dia o GetNinja é uma plataforma de marketing para esses profissionais bom tem mais fazer mais uma pergunta claro o GetNinja ele tem um sucesso gigantesco pela capilaridade por estar praticamente em todo o território nacional e claro que você não vai falar o segredo da Coca-Cola mas o que que você diz o que que você pode nos passar o que que é o sucesso para estar em tantos locais isso é um orgânico forte é uma agência bem escolhida ou é uma estratégia offline está assim ter tantos acessos de clientes buscando profissionais você diz para nós assim o foco o que que seria orgânico internet ou é offline no começo eu tenho nenhum problema de contar o segredo aqui da Coca-Cola bom basicamente o nosso serviço é um serviço de intenção o cara que é um pedreiro ele digita no Google pedreiro então a gente fez de tudo para ficar bem posicionado no Google tanto orgânico que é o SEO como pago que é o SM desenvolvemos um próprio algoritmo de compra de bid no Google que é o bid manager então um gestor automatizado de conta do Google e isso acelerou bastante nosso crescimento melhorou nosso investimento então basicamente marketplace é derivado por demanda você tem demanda você tem cliente você tem grana para o profissional se tem grana para o profissional o profissional indica outros cliente é muito mais difícil indicar outro que o profissional então a gente foca 100% ou quase 100% da nossa atenção é trazer cliente 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 a trazer cliente a gente traz profissional e vira um ciclo virtuoso então normalmente estratégia de marketplace de ponta a ponta é trazer cliente e alguns são mais intenção baseado em intenção como é um você faz AdWords isso é baseado em desejo ou um produto novo que não existe você faz mais mídia display como Facebook e outras mídias você cria um desejo você vende algo que nunca existiu como o nosso já era um mercado que já existia mas era offline a gente fazia essa estratégia então não é que não tem um segredo é é uma bala de prata que você faz isso e faz é fazer isso continuamente durante muitos anos focado nesse problema então é é mais um uma sucessão de bom trabalho do que uma ideia genial e um tiro que foi e cresceu legal e é um erro que nós cometemos muito no começo porque nós focamos às vezes porque como é uma plataforma multilateral a gente foca no pagador no nosso cliente pagador e você diz que o sucesso muitas vezes é primeiro focar no cliente e o cliente não é o pagador mas quem paga é o profissional não é verdade? é assim obviamente não exige uma bala de prata depende de cada negócio você tem que ter uma base mínima de pagadores para atender os caras que estão entrando mas esse cara só vai continuar pagando se ele ganhar dinheiro então você tem que ter certeza que seu profissional o seu vendedor está fazendo grana se só você está fazendo grana tem algo errado você pode fazer grana por um mês dois meses mas depois você vai não vai continuar crescer então você tem que gerar negócios para esses profissionais bom falaram aqui que meu tempo encerrou obrigado aí para a audiência de vocês espero que quem não tem o GetNinjas aí baixe nosso aplicativo ajuda dê cinco estrelinhas nas lojas que sempre é bacana obrigado aí e sucesso para o emprego de vocês e sucesso falaram Obrigado.